Grupo Inditex anuncia lucros de 20% na China. O grupo detentor da marca Zara afirma estar otimista relativamente ao futuro naquele país, apesar da desaceleração da economia. Cerca de 7% das vendas da marca Zara são provenientes da China. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo diretor executivo do grupo, Pablo Isla. Dados oficiais sugerem que de janeiro a outubro deste ano, a receita líquida teria crescido 2,02 mil milhões de euros, com as vendas a registarem um aumento de 16%.